Cantai, perto de São Senhor, a Ele o Teu rei Louvoro, um palácio, com graças do trono, vem-nos ao rei dos reis Cantai, uma canção, eterno é o Teu amor Toçando a louvor, que glória se enche o templo do Senhor Louvai a Deus a ti Cantai, perto de São Senhor, a Ele o Teu rei Louvoro, um palácio, com graças do trono, vem-nos ao rei dos reis Cantai, uma canção, eterno é o Teu amor Cantai, um palácio, com graças do trono, vem-nos ao rei dos reis Cantai, um palácio, com graças do trono, vem-nos ao rei dos reis Cantai, um palácio, com graças do trono, vem-nos ao rei dos reis Cantai, um palácio, com graças do trono, vem-nos ao rei dos reis O ouro e palácio, os casas no trono, vindo ao reino de Deus. O pai, boa canção, é terra, seu amor. O pai, boa loucura, glória, triente, o templo do Senhor. O ouro e palácio, o ouro e palácio, glória, triente, o templo do Senhor. O ouro e palácio, glória, triente, o templo do Senhor.